Muito bem, a gente sabe que visitar o shopping com a sua família pode não ser o seu esporte favorito, né? Não só com a sua família, mas sozinho, ou pra fazer compras com a sua namorada. A gente sabe que às vezes é difícil, né? Mas eu tenho certeza que a expansão do Vale Sul Shopping vai te surpreender. Começando pelo estacionamento, com o manobrista no subsolo. Você livre de procurar vagas, tem túnel de carros, equipamentos para skate e artes marciais como MMA, tem academia com octógrafo em ringue, uma mega livraria sensacional, cafés, empório com grande variedade de vinhos e cervejas especiais. Tem restaurantes também com o melhor da gastronomia contemporânea, além de um moderno boliche com snooker bar. Não tem desculpa não, viu? Visite você também a expansão do Vale Sul Shopping com você em todos os momentos, inclusive aqui no Jogo Aberto Regional também, viu? Parceiraço, o Vale Sul Shopping. Gente, seguinte, hoje à noite tem rodada decisiva no Campeonato Paulista de Vôlei, com o São José e o Tabaté em quadra na briga por uma vaga nas semifinais da competição. Às 8 horas da noite, no ginásio da ADCGM em São José dos Campos, o São José Vôlei do técnico Reinaldo Bacilieri recebe o Atibaia. Vamos falar primeiro desse jogo, Antônio Carmo. São José perdeu por 3 sets a 1 para o Atibaia no jogo de ida, agora no jogo de volta precisa vencer e ainda tem o Golden Set, não é isso? É, ganhando o jogo por qualquer contagem de sete, 3 a 0, 3 a 1, 3 a 2, leva para um set extra, criado agora pela Federação Paulista de Vôleibol, para este Campeonato Paulista, né? Então não tem um terceiro jogo. Tem que ganhar no tempo normal, no jogo normal, para forçar esse set extra e ganhar e passar para a semifinal. Então será que tudo dê certo, né? Agora o Atibaia, se ganhar no tempo normal, já se classifica e de novo elimina o São José, o que a gente espera que não aconteça. Bora aí, ô, o Rodolfo! Os meninos do São José tem que jogar muito hoje, ginásio ADCGM com entrada gratuita, é importante que você, torcedor joseense, compareça também. E hoje também, às 9h30 da noite, no ginásio Abaeté, isso mesmo, ginásio do Abaeté, com entrada gratuita, o Taubaté do técnico João Marcondes enfrenta o São Bernardo. No primeiro jogo, o time Taubateando venceu fora de casa por 3x7 a 1, e agora se vencer no tempo normal... É, é a mesma coisa do São José, só que é o contrário, né? O São José precisa ganhar e forçar um set extra. O Taubaté pode até perder, que vai ter um set extra dentro de casa, para tentar ganhar o jogo e passar para a fase semifinal. João Marcondes já disse o seguinte, está com a cabeça todinha focada neste Campeonato Paulista, deixou a Superliga de lado, porque no começo está muito difícil, tentar classificar hoje já para, dentro do tempo normal, para evitar um desgaste maior e tem condições para isso. É, mesmo porque se der um gás muito bom no Campeonato Paulista, o gás dos atletas voa muito mais para poder disputar a Superliga também, né? Já indo na Superliga mais forte, né? Pedreiras à vista. Oxi! Boa sorte ao São José Vôlei e ao Taubaté Vôlei também. O pessoal de Taubaté também tem que comparecer lá no ginásio do Abaeté, entrada gratuita, tá bom? Gente, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com boas notícias para vocês também do esporte da nossa região. A gente volta depois, né, Carlos? Se Deus quiser, um abraço para o Dr. Rafael, que é da UES do Basquete, de São José dos Campos, da Péter Mãe Jurídica, que nos acompanha todos os dias. Um abraço. Um abraço, Dr. Rafael. Um beijo para você. Obrigada por nos assistir, hein? E aí, não quero ir no hospital mais não, viu? Não chega, que é isso. Vamos parar com isso. Um beijo. Toma uma aguinha milagrosa. Todo dia, nunca perde essa mania Mas quando a filha quer fugir de casa Precisa de escola, não ganha pão Filha de família, se não casa A palavra não dá nenhum custo Família, família a família Família, família a família Família, família Amiga